É uma enorme satisfação estar aqui para discutir assuntos que são muito importantes e relevantes e que saem do lugar comum, porque toda vez nós, como brasileiros, pensamos na Amazônia, a gente pensa sempre nos mesmos assuntos. Quero agradecer muito a escolha da Universidade Federal do Pará para recepcionar este debate. As mulheres trans de cor estão entre as minorias mais vulneráveis do país, lutando contra o racismo, o sexismo, a transfobia e, frequentemente, a pobreza, colocando-as em maior risco de violência. Nós precisamos ter consciência de que os direitos são permanentemente forjados ao longo da nossa convivência humana. E uma vitória, uma conquista de direitos que se realiza em outro país, como nos Estados Unidos, é uma conquista civilizacional e que pode chegar ao Brasil. Novos diálogos precisam ser feitos, novas conversas precisam ser traçadas num momento tão nefasto e tão perigoso da luta feminista. Hoje nós debatemos temas que interessam para todas as pessoas. A participação de todos aqui à tarde foi enriquecedora. A participação de todos aqui ao Brasil.